Música 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 Vai dar amarelo, viu? 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 O plasma é o que eu quero dizer que estou Se eu falo de libertar, que é meu melhor a todos Para você, vamos, eu brilho, eu também vou morar E se eu me corresso, eu também vou morar E se eu me corresso, eu também vou morar Aplausos Música 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 Música